Galera, beleza? Bom, estamos aqui no estádio municipal Vamos fazer um voo de drone aqui Estádio municipal de Icarapuíba Estamos aqui com o FIMI-A3 Certo? Tem as hélices Carregador Enfim Controlei o drone Quem nunca viu o inbox dele pode ver aí nos vídeos na internet Eu não tenho, mas Eu quase não voo com ele Mas olha Aqui está ele Olha como que o bicho é Está vendo? A câmera dele Certo, galera? Bom, eu vou fazer o vídeo aqui E a gente vai voar com ele Está? Aqui se você ver, tem o vermelho com o vermelho Está vendo? Pontinho vermelho aqui com vermelho aqui O encaixe é rápido e simples Coloca para baixo Gira Encaixou Beleza? Branco com branco Ó Então esse aqui é desse lado aqui Então branco com branco Branco com branco E vermelho Vermelho Com vermelho Beleza O drone está pronto para voar Pessoal Aqui está o controle Primeiro eu costumo ligar o controle Não sei se vai dar para ver muito no vídeo aí Por causa do sol Mas o controle está ligado Está em azul aqui O que eu faço? Agora eu vou ligar o drone No dois cliques seguro Controle Ainda não apareceu a tela do gimbal O gimbal está se mexendo Aí beleza Apareceu Não sei se dá para ver na tela Mas apareceu Deu umas informações aqui no controle Vou dar um sair E beleza pessoal Ainda não achou satélite nenhum Cinco satélite Seis E assim vai indo Galera Depois que ele achou Os satélites todos Tem onze satélites aqui É só colocar para voar Coloca os dois mães para baixo Vou fazer aqui assim Tentar para vocês verem Vamos ver se ele Já ligou as hélices Beleza E é só decolar E aqui ele não vai pessoal Beleza Vou colocar para gravar no controle aqui E bom voo para a gente Fechou? Fala galera Beleza Hoje vamos estar voando aqui Na cidade de Carapicuíba No estádio municipal É galera Quem conhece aí Deixe aí Nos comentários Comenta aí Não esquece De dar um joinha E compartilhar também Beleza? Bom pessoal É Aqui vamos filmar Um ambiente aqui Do estádio Que bancada pequena Do lado esquerdo Do lado direito Também Que bancada Meia pequena também Vamos um pouco mais para frente Com ele Beleza galera? E vamos aí Vendo aí Tem esse mundo Infelizmente de mata A prefeitura Não faz O corte A paração E nem Constrói aqui Bancada É pessoal O estádio Assim Está um pouco Mais judiado A prefeitura Poderia dar um pouquinho Mais de incentivo Para A área de Secretaria de Lazer Esporte E cultura Aqui para a nossa cidade Bom Mas isso não é o intuito Vamos filmar aqui Vamos passar perto aqui Mais ou menos Do gol É Como está com a pandemia Não está tendo futebol Né pessoal Mas assim Vamos filmar Para vocês conhecerem um pouquinho Aqui é um pouco da cidade Do bairro Aqui né O povo que Tem entrada por aqui Ó Pelas Essa subidinha aí De frente com vocês O vídeo E aqui é uma visão Assim mais ou menos Do goleiro Atrás do gol Né galera É isso aí Vamos descer o gimbal E fazer uma Uma coisa reta Até o estádio Para ver como está Mais ou menos O gramado Vamos lá pessoal Bora lá então Passei o portão aqui Olha lá pessoal Ó Ó Que legal Ó Que imagem Ó Que da hora É pessoal É aquela história né O estádio está um pouquinho Não tem nem mais a marca Aí dos Meios de campo Mas eu já vi Particularmente Muitos jogos de futebol Aqui Quem já viu Comenta aí embaixo Aí também Comenta aí Diz aí Se você já jogou Ou já viu Essa aqui é a visão Que os pessoal Tem no meio do campo Pessoal Visão até que legal né É Poderia ter uma Zique bancada melhor né Mas infelizmente Não tem O O O pessoal faz muito Cooper aqui pessoal Quem mora aqui Os moradores De Carapicuíba Fazer muito Cooper aqui né Em volta ao campo né Com a pandemia Também é fechado Mas Mas o pessoal Corre aqui né É pessoal Vamos se proteger Vamos ficar em casa né Com essa pandemia Tanto é que eu vim aqui E você vê Não vê uma alma viva né Só vim pra filmar Pra vocês Pra o Canal não ficar sem conteúdo Certo pessoal E vamos aí Vamos Continuar subir um pouco E ver o bairro da cidade né Cidade de Carapicuíba Vamos ver como que Eles Tenha O acesso ao estádio né Como os moradores Carapicuíba Tenham acesso ao estádio Se eu não me engano Acho que chama Niterói aqui Campão Não sei Campo do Niterói E lá Lá embaixo Aqui pessoal Nesses prédio branco É Coab 2 Lá na frente Aquele prédio meio vermelho É Coab 5 Pessoal Aqui a creche De Negitude Junior Quem conhece Negitude Junior Essa creche Que passou aí Tem aquela famosa Música lá Estou chegando na Coab Quem já ouviu Igote Pagote Fala aí Comenta aí Esses aqui São os prédios da Coab 2 Também pessoal Que eu vou subindo aqui Pra vocês verem Dá uma olhadinha Os moradores saem do Dos prédios aí Da comunidade E vêm aqui Ver o O campo de futebol aqui Vem ver o jogo de domingo E de feriado Quando tem Eu particularmente Nunca acompanhei muito O campeonato aqui Mas é legal pessoal É bacana Agora vamos subir um pouco mais Vamos ver a cidade A vista de cima De quantos moradores Que tem aqui Ao redor do estádio Grande né pessoal Grandinho até É pessoal Aí ó Vamos fazer um Uma vista meio aérea Né Ó pessoal Ó como que é grande É uma Grandinha aí Tem né Bastante Moradores aqui Ao redor do estádio Se vocês quiserem Comenta aí Eu vou gravar lá Em Barueri Arena Barueri Arena Barueri Tem jogo da série A Já teve né Faz tempo que não tem Mas Arena Barueri Ela cedia muito bem A copinha Copa dos juniores Né De São Paulo Em janeiro Lá sim Tem bastante jogo Mas vamos descer Pessoal Vamos descer um pouco O drone aqui E ver o estádio De novo Beleza Vamos dar um Um visual Um visual Nesse estádio aí E vamos ver O que vocês acham Aí do estádio Ó que bacana Pessoal Legal né Imagem legal É o que o drone Proporciona né Tem umas visões Que o drone Faz que A gente não consegue ver Aí pessoal ó E também está faltando Iluminação aqui né Essas iluminações Não ilumina nada Não dá pra ter jogo A noite aqui né Infelizmente Não tem como Aqui atrás de mim Eu não filmei Mas tem uma cabine Aqui atrás Que a imprensa Narra e grava E faz vídeo Agora pessoal Vamos ver como está Mais ou menos Um pouco O campo do estádio né Vamos fazer de novo Esse vídeo Com o gimbal Todo para baixo Na panorâmica Ó pessoal Vamos Vamos passando Pelo gramado É Até que Não está tão ruim Em vista de muitos Por aí né Vamos subir um pouco O gimbal aqui ó Ela lá atrás Lá no final Ó É o drone já estava No meio do campo É muito rápido o drone né O drone é muito rápido Mas é isso aí pessoal Se vocês gostaram Da imagem Fica com isso aí Até o próximo vídeo Fui Abraço Tchau 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 Tchau.